Quem passa te leva à saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Quando eu partiu Quem passa te leva à saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Quando eu partiu Quem passa te leva à saudade de alguém Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Ai, ano, meu bem Eu tenho que ir embora Tá chegando o que, rapaziada? Tá chegando o que, rapaziada? Tá chegando o que, rapaziada? Quem passa te leva à saudade de alguém Quem passa te leva à saudade de alguém Que fica chorando de dor Que assim seja Por isso não quero lembrar Quando eu partiu Meu grande amor Quem passa te leva à saudade de alguém Que fica chorando de dor Quem passa te leva à saudade de alguém Por isso não quero lembrar Quando eu partiu Quem passa te leva à saudade de alguém Quem passa te leva à saudade de alguém Como é que, rapaziada? Quem passa te leva à saudade de alguém Ai, 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 ai Tá chegando o que? Tá chegando a hora Um dia já vem Ai, ano, meu bem Eu tenho que ir Simbora 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 Eu jogo-me embora Simbora Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Antes de ir embora Antes de ir embora Gostaríamos de agradecer mais uma vez Ao Swing Harmonia De Marcelo Maita Avala 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 Vou dizer, vou dizer, vou dizer Vou dizer Olha aí Pirituba é assim, assim que é Sem proceder não pare em pé Pirituba é assim, assim que é Sem proceder não pare em pé Olha aí, rapaziada Diretamente de Pirituba para o mundo No trompete o meu amigo Sidmar Vieira Senhoras e senhores No trompone, passando de palmas para Will Bond Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Na bateria Todo Swing e simpatia de Samuel Fraga Senhoras e senhores Senhoras e senhores No contrabaixo Robinho Davais Na percussão Nosso querido amigo Marzinho Forte 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 Aplausos